Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Oh, vovó, mastro-es com leite Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Sua aventura vale mais que eu Tchalalalala 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 Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu Vê se você me entende Você não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Sinto ciúme de tudo, de todos De quem se aproxima não posso negar Eu sei não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Voltando as horas pra você voltar Fico acordada dormir não consigo Meu pensamento onde você está Perdão meu amor sei dos teus sentimentos Sei que me ama você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Só não quero te perder Prova de amor ou é vaidade Se é doença nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder JB Gravações de Santa Helena, Paraíba Tchalalalala 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 Prova de amor ou é vaidade, se é doença nada a ver Por você arrisco tudo, só não quero te perder Cavalo de pau Tchalalalala 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 Cavalo de pau Tchalalalala 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 Eu sei por onde você anda Nem com quem você está Só sei que tô com saudade A minha vontade é te procurar Tô apaixonada Tô desesperada Por esse alguém que eu não sei se já tem Outra namorada O meu coração Me diz que não, não quer me ver sofrer Porque os olhos não vê Coração não sente, mas é de enlouquecer Não sei por onde você anda Não sei por onde você anda Não sei por onde você está Só sei que tô com saudade A minha vontade é te procurar Tô apaixonada Tô apaixonada Tchalalalala 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 Por esse alguém que eu não sei se já tem Outra namorada O meu coração O meu coração Me diz que não, não quer me ver sofrer O que os olhos não vê Coração não sente, mas é de enlouquecer Eu estou só Quero encontrar você Tô com saudade, com vontade de te ver Quero te encontrar E não mais te perder Amor de verdade Amor de verdade É felicidade Eu e você Amor de verdade É felicidade Eu e você J.P. Gradações de Santa Helena, Paraíba Forró, meu bom terra Forró, meu bom terra Não sei por onde você anda Nem com quem você está Só sei que tô com saudade A minha vontade é te procurar Tô apaixonada Tchalalalala 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 Por esse alguém que eu não sei se já tem Outra namorada O meu coração Me diz que não, não quer me ver sofrer O que os olhos não vê Coração não sente, mas é de enlouquecer Eu estou só Quero encontrar você Tô com saudade, com vontade de te ver Quero te encontrar Quero te encontrar E não mais te perder Amor de verdade é felicidade Eu e você 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 Diz que me ama Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis superei Você, você, minha outra metade E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É padecer no paraíso Sozinha E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis superei 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 Você, você, minha outra metade Metade E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Não faz sentido Não faz sentido No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir E não vou deixar você partir e sair de mim sem despedir Mais uma vez, amor Que me deixa entre gritos e sussurros Se atistenta em soluços Cola ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem Gostoso você tem Quem tão péssimo e faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faça tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Me faz mulher Que eu faça tudo o que você quiser Você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer 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 Gostoso você tem, que acontece e me faz levitar, que me deixa assim de um jeito esquisito, sem ouvir meu próprio grito, quando sou tocada por você, sou tão grata por tanto prazer, sou tão grata por tanto prazer. Me faz mulher, que eu faça tudo o que você quiser, nunca tinha tido assim, tanto amor dentro de mim, como tenho com você. Me faz mulher, que eu faça tudo o que você quiser, nunca tinha tido assim, tanto amor dentro de mim, como tenho com você. Me faz mulher. O menino gosta mesmo é de namorar, mas se eu tenho namorado, esse menino safado, uma conversa tá querendo é me enganar. Menino faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração. Menino faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração. Menino faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração. Menino faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração. Menino faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo, não Vou ter que dividir meu coração JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Menino, faz assim comigo, faz assim comigo, não Que eu me derreta toda, carente do jeito que eu tô Você me aperta, minha braça ainda me deixa louca Chegar devagarinho, com jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar Mas se eu tenho namorado, esse menino safado Na conversa tá querendo me enganar Menino, faz assim comigo, não Vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Eita, sorte assim gostoso É rabo de saia pra você Ao vivo Fertando na guitarra Arrochando nó Segura Não basta me levar pra cama e dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro, gay por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Um amor pra valer que não seja só pra ser que asa tentura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Sei que você é diferente, o seu olhar me diz O meu coração sente que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer que não seja só pra ser que asa tentura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Não basta me levar pra cama e dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Um amor pra valer que não seja só pra ser que asa tentura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Sei que você é diferente, o seu olhar me diz O meu coração sente que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer que não seja só pra ser que asa tentura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Sué! Depois de tanto tempo Estou voltando Com saudade nos olhos Continuo te amando Será que não estás com alguém Será que não vou dizer Te amo Depois que eu parti Nunca te esqueci E você Será que me amas Quero ver teu gosto Quero te beijar E com você Recomeçar Quero ver teu gosto Quero te beijar Quero te beijar E com você Recomeçar Recomeçar Quero ver teu gosto Quero ver teu gosto Quero ver teu gosto Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar E com você Recomeçar Quero ver teu gosto Quero te beijar E com você Recomeçar Recomeçar Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei Encontrei no real Ruas vazias Sem passos lentes Desisti Pois em toda a cidade Chovia Um coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão Nas luzes Da cidade Era um flerte De ansiedade No desejo De te ver Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Sem passos lentes Desisti Pois em toda a cidade Chovia No coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Num desejo De te ver J.B. Gravações De Santa Helena Paraíba Um coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Procurando por você Menos ano As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Um desejo de te ver J.B. Gravações J.B. Gravações Os olhos rasos d'água Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Num desejo de te ver Um coração Secado pelas mágoas Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama J.B. Gravações De Santa Helena Paraíba Faz dias que ele não ligou O que será que aconteceu Será que me esqueceu Hoje já tem um novo amor Não sei se devo ligar Sabe o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Faço horas de livrar Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Chuva cai lá fora Vendo frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Pro forró Mas tu és com leite Faço horas relembrando Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Chuva Chuva cai lá fora Vendo frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícias Da notícias J.B. Gravações de Santa Helena, Paraíba Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa Solidão As vezes Me sinto só No meio de uma Multidão O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro chora Ou os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro Chora Ou os dois Vão padecer Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa Solidão As vezes Me sinto só No meio de uma Multidão O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro chora Os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro chora Os dois Vão padecer Cavalo de pau Cavalo de pau O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro Chora Os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro Chora Chegamos no século Primeiro CD Black Banda Pra você matar a saudade Pra machucar os corações Amazônia Vem da escuridão Vem da escuridão Todo amanhecer Luz dos sonhos meus Pra que ficar sozinha? Faz que eu quero ter Quero você Sozinha Vem da escuridão Vai anoitecer Pra que ficar sozinha? Faz em mim teu desejo Mas por que tua vida Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Voz que vem do ar Encanta o sentimento JB Gravações De Santa Helena Paraíba Não vou ficar sozinho Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Black Banda ao vivo Pra todo o Brasil Dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu Uma ferida Que me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que sofri Quando perdi você E chorei Dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu Uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Banda Estilo Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que eu sofri Quando perdi você e chorei Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas Eu sou ganado por ela Mas não dou braço a você Ela pegou muitos homens Fez muito cabra sofrer Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos E domina o coração Ela vem de mansinho como quem não quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe a tarde demais Serpente Que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume De uma rosa que acontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixou levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre paus e pedras Muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar Quem eu já dominei Serpente Serpente Que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume De uma rosa que acontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Bandação do norte J.P. Gravações de Santa Helena Paraíba Paraíba Chega com o jeitinho Chega com o jeitinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar Quando se percebe É tarde demais Serpente Que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume De uma rosa que acontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente Serpente Que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume De uma rosa que acontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção E me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos Toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Lembre de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Ficou a me olhar Chalalalá 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 Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção Lembre de mim De tudo que passando De tudo que passamos De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Chalalalá 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 E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Ficou a me olhar Mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção Que você gostava Sorrindo você logo Me abraçava Quase que chorei Capital do sol Capital do sol Chalalalá 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 Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa e homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais um mãos Você é especial Em nossas vidas É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró J.B. Gravações de Santa Helena, Paraíba Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa e homenagem a você Tudo em mim é festa e homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas Feliz aniversário meu amor Assim dá pra ver que você é Ainda não me esqueceu Em dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade Desse amor de limão Tanto amarga que trava no peito Teor da paixão Quantas vezes pensei que pudesse Também te esquecer Mas cá dentro de mim Mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito Que entre o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração JP Gravações de Santa Helena, Paraíba É o forró, mastruz com leite Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu Em dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade tem sabor de limão Tanto amarga que trava no peito o teor da paixão Quantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas cá dentro de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito que entre o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Vem menino, vem desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, só você desarruma a gaveta do meu coração Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te maltratei E até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão Pra você me doei E entreguei meu coração Pensando em você Esqueci da minha vida Deixei minhas amigas Me reclamar A minha existência estava tão escondida Só havia você Pra eu me dar Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te maltratei E até te fiz sofrer JP Gratações de Santa Helena Paraíba É um som muito mais Mandestino Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te fiz E que eu te maltratei E até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão Pra você Pra você que me doei Entreguei meu coração Pensando em você Esqueci da minha vida Deixei minhas amigas Me reclamar A minha existência estava tão escondida Só havia você Só havia você Pra eu me dar Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te maltratei E até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão Pra você que me doei Entreguei meu coração Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis Diz que eu te maltratei E até te fiz sofrer Onde em telefone tocou Quando eu falei Você disfarçou Disse que era ligação errada E desligou Mas você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Você não me enganou Não precisa amor Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a esperar Louquinha pra ligar Morrendo de saudades Querendo te dizer Que eu te amo Que eu te amo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Sempre contigo J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a esperar Louquinha pra ligar Morrendo de saudades Querendo te dizer Que eu te amo Que eu te amo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Mas você não me enganou Você não me enganou Eu já procurei por toda a cidade Telefonei pras minhas amigas Deixe um recado na sua casa E nada de você E nada de você Eu já procurei por toda a cidade Telefonei pras minhas amigas Deixe um recado na sua casa E nada de você Eu já perdi Eu já perdi o rumo da vida Tentando ver o que não tem saída Eu vivo só A pensar em você Mas se por acaso arranjo outra pessoa Não me deixe à toa Diz a verdade Tu sabes que eu te amo Eu te espero Mas tudo que eu quero é amor Com sinceridade Não foge de mim Não foge de mim Como é que eu vou viver na solidão Não foge de mim O que é que eu vou dizer Pro meu coração Oh, oh, oh Não foge de mim Não foge de mim Como é que eu vou viver na solidão Não foge de mim O que é que eu vou dizer Pro meu coração Oh, oh, oh É o forró Cueca branca JB Gravações de Santa Helena, Paraíba Mas se por acaso arranjo outra pessoa Não me deixe à toa Diz a verdade Tu sabes que eu te amo Eu te espero Mas tudo que eu quero é amor Com sinceridade Não foge de mim Não foge de mim Como é que eu vou viver na solidão Não foge de mim O que é que eu vou dizer Pro meu coração Oh, oh, oh Não foge de mim Não foge de mim Como é que eu vou viver na solidão Não foge de mim O que é que eu vou dizer O que é que eu vou dizer Pro meu coração Oh, oh, oh Não foge de mim Não foge de mim Não foge de mim Como é que eu vou viver na solidão Não foge de mim O que é que eu vou dizer Pro meu coração Não foge de mim Não foge de mim Ou eu vou dizer Amém.